E assim Paulo saiu do meio deles, curioso esse versículo, e assim Paulo saiu do meio deles. Se você acompanhou a nossa mensagem de ontem, você vai lembrar que nós falamos neste capítulo 17 do livro de Atos, que Paulo chegou na Grécia, em Atenas, no centro da civilização, no centro da filosofia, do conhecimento, da nobreza grega. E ali ele começou a falar com os gregos, pregar, porque os próprios gregos, filósofos, os estoicos, epicureus, gente da nata da sociedade, que vivia querendo descobrir algo novo, alguma novidade, quando ouviram falar de Paulo, quiseram ouvir o seu discurso. Sabe, essas pessoas que estão sempre querendo conhecer mais, saber um pouco mais, quando aparece uma novidade, elas querem descobrir. Assim era o povo ali de Atenas. Então, chamaram Paulo para fazer um TED Talk. Quem sabe o que eu estou falando? Fazer um TED Talk lá em Atenas, no Areópago, na Grécia. E aí, quando Paulo falou a verdade para eles, que eles não queriam ouvir, alguns creram, alguns creram, não muitos, mas alguns creram, e outros desdenharam a sua palavra. Disseram, ah, volta outro dia, a gente vai ouvir você outra vez. E então, alguns começaram a escarnecer até mesmo de Paulo. Tipo assim, você vem aqui ensinar o que para a gente? Quem você pensa que é? Falar de um só Deus? Quando nós temos aqui inúmeros deuses, os deuses gregos, você vem falar de um Deus aí, de Israel? Você vem aqui falar de alguém que ressuscitou dos mortos? Riram de Paulo e desdenharam da mensagem dele. Então, o que diz o texto lá no versículo 33? Diz que Paulo saiu do meio deles. Saiu do meio deles. Em outras palavras, ele fez o trabalho que tinha que fazer, e quando viu que aquelas pessoas rejeitaram as pérolas que ele tinha lançado, que eram porcos, então Paulo recolheu suas pérolas e saiu do meio deles. Esta inteligência é algo que é necessário para todos nós, até hoje, sempre. Isto aqui é uma inteligência, é uma sabedoria que nós não podemos perder. A sabedoria de saber quando nós precisamos sair do meio de certas pessoas. Paulo saiu do meio deles. E você, muitas vezes, se envolve com pessoas que acabam contagiando, contaminando você para o mal. Paulo saiu do meio deles porque não só a sua integridade física estava comprometida, porque ele era considerado um agitador, mas também ele sabia que a palavra dele não penetrava mais naquelas cabeças. O que ele fizesse dali para a frente seria perda de tempo. E o que iria acontecer seria eles tentarem convencer Paulo do contrário. Então Paulo disse, Não, eu não preciso. Eu não preciso ficar aqui tentando fazer uma queda de braço com pessoas que não querem crer. Ora, então Paulo saiu do meio daquelas pessoas. E você precisa pensar, avaliar, se você precisa sair do meio de certas pessoas também. Que tipo de pessoas? Eu vou dar três tipos de pessoas que você precisa sair do meio delas. Primeiro tipo de pessoa. Pessoas que não lhe fazem bem. Essa é óbvia, né? Mas para algumas pessoas parece não tão óbvia assim. Há pessoas que por causa da carência, por causa da sua carência de querer ter um amigo, querer se pertencer, pertencer a um grupo, às vezes querer ter um namorado, não ficar sozinho, sozinha, uma namorada e tal. Elas se sujeitam a pessoas que lhe fazem mal. Pessoas que lhe tratam mal e lhe fazem mal. Fazem mal pela forma que lhe tratam. Com desdém, com desprezo, com uma atitude indiferente, com críticas maldosas. Aquelas pessoas não lhe fazem bem e mesmo assim a pessoa fica no meio. Então você precisa identificar, essa pessoa não me faz bem, não me quer bem. não tem os meus melhores interesses no seu coração. Então eu tenho que me afastar daquelas pessoas que me fazem mal. Isso é um conselho que Jesus deu também. Jesus mandou os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus, entre outros conselhos. Então, nós temos que verificar se há pessoas que estão intencionalmente querendo o nosso mal, buscando o nosso mal, não importa se é familiar, se é parente, se é namorado, se é esposa, se é marido, não importa. Se você está sendo abusado, você tem que se retirar desse relacionamento. Você tem que se retirar, não permitir que essas pessoas continuem te fazendo mal. Certo? É inevitável que, num mundo onde o mal existe, onde o mal impera, a gente seja maltratado. Entenda? Não estou falando que você vai encontrar um santuário em algum lugar, não é? em que ninguém vai lhe fazer mal. Até dentro da igreja alguém pode te fazer mal. Se dentro da sua casa, com os seus familiares, do seu sangue, pessoas podem lhe fazer mal, imagine fora. O que eu estou falando é você, às vezes, em nome de uma amizade, em nome de querer pertencer, em nome de não querer confronto, você fica se sujeitando, lambendo os pés de pessoas que ficam pisando em você. Então, considere, primeiro grupo, pessoas que não lhe fazem bem. Segundo grupo, pessoas que misturam o bem com o mal. Há pessoas que você diz assim, não, fulano é do bem. Fulano é do bem, porque aquela pessoa faz algumas coisas boas. E você sabe que até o diabo sabe fazer caridade? Você sabia disso? Até o diabo sabe fazer caridade. Famosamente, um dos maiores traficantes, donos de cartéis do mundo, o falecido Pablo Escobar, ele fazia muita caridade para a sua cidade, as pessoas da sua cidade, as pessoas da sua vizinhança, da sua comunidade. Ele fazia muita caridade com o dinheiro da droga, com o dinheiro do crime. Então, fazer caridade, fazer o bem, não significa que aquela pessoa é necessariamente do bem. Quem é do bem, só faz o bem. Agora, quem é do mal pode fazer o bem às vezes, para enganar. E você tem que pesar, se há pessoas que você está no meio, que fazem o bem e o mal. Elas estão fazendo o bem, mas estão fazendo o mal também. Quer dizer, elas são do mal e somente usam o bem para enganar, para tirar algum proveito das pessoas. Então, destas pessoas, saia do meio delas. Segundo grupo. Terceiro grupo, do qual você tem que sair do meio. Aqueles que são mais óbvios. Aquelas pessoas que são anti-Deus. Há pessoas neste mundo que tentam te tirar da presença de Deus. Tentam colocar para baixo a sua fé, como foi o caso aqui de Paulo, quando os gregos começaram a se escarnecer dele e da fé dele. Colocar para baixo. Então, Paulo saiu do meio deles porque ele não queria, ele não estava ali para discutir opiniões. Ele estava ali para dar oportunidade a pessoas que eram, até então, ignorantes a oportunidade de conhecer a verdade. Paulo pregou a verdade para eles e eles rejeitaram a verdade. O que você vai fazer com uma pessoa depois disso? Você tem que entregá-la à sua ignorância. Então, mas quando elas não apenas não aceitam a verdade, como também tentam convencê-lo da mentira, você tem que tomar uma decisão. Então, hoje, você, por exemplo, às vezes, você vai à faculdade e lá na faculdade, os professores, os colegas, os grupos da faculdade tentam de todas as formas, se eles descobrirem que você é uma pessoa que crê em Deus, eles tentam de todas as formas tirar Deus de você. todas as formas, eles tentam arrancar Deus de você, porque são pessoas anti-Deus, são pessoas que vão lançar dúvidas sobre o que você está falando, vão escarnecer de você. E você tem que fazer o quê? Tem que sair do meio deles, sair dessas pessoas que são anti-Deus. Elas promovem a paz, promovem a união, aquele, um pouquinho da mistura do segundo grupo, né? Promovem uma mensagem, um discurso bonito, um discurso de tolerância, um discurso de paz, um discurso de justiça, tal, falam de justiça social, falam de todas as coisas bonitas, mas no fundo são pessoas anti-Deus. Você tem que sair do meio delas, saia do meio dessas pessoas. Não tenha a ilusão de que você, não, eu vou lá me misturar porque eu vou ganhar. Não, você, muitas pessoas confundem a palavra de Deus, né? Paulo mesmo disse, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos e aqui, Paulo se fez de tolo lá no Areópago quando pregou para os gregos apontando lá para um altar ao Deus desconhecido e falando, olha, esse Deus desconhecido que vocês construíram o altar aqui é o Deus que eu estou anunciando para vocês. Ele se fez de tolo ali, mas não de tolo para se juntar à idolatria deles. Ele não foi lá adorar o Deus desconhecido, ele usou aquilo para alcançar, mas ele não se misturou com eles. Ah, Jesus comia com os pecadores, com as prostitutas e tal, mas não se prostituía, não pecava. Ele não ia para ser um cara legal, para sair bem numa rede social. Ele fazia para alcançar o perdido, mas ele se retirava e não vivia naquele meio. Então, muitos cristãos têm essa ideia falsa de que devem fazer tudo o que os incrédulos fazem para não parecerem caretas. Isso aí é receita para você perder a sua fé. Saia do meio das pessoas que são anti-Deus. Bom, se eu saio do meio de quem não me faz bem, de quem mistura o bem com o mal e de quem é anti-Deus, eu devo estar no meio de quem? Ora, naturalmente, você tem que estar no meio de quem fala a verdade para você. Quem te fala a verdade quer o teu bem. A verdade liberta, a verdade às vezes é dura, mas essa pessoa quer o teu bem, não está mentindo para você. Você deve ficar no meio das pessoas que são exemplos, não só falam, mas vivem o que falam, são exemplos bons e você deve estar no meio de pessoas que são tementes a Deus. Se elas são tementes a Deus, elas sempre vão procurar cumprir a palavra de Deus, viver pela palavra de Deus. Então, vale a pena você morar no meio, estar no meio, conviver no meio dessas pessoas. Mas sempre lembrando que ninguém é perfeito. Você não vai encontrar perfeição em nenhum lugar, só em Deus. Então, mas guarde disso e lembre-se dessa palavra. Paulo saiu do meio deles, ele soube a hora de entrar e soube a hora de sair. Você tem que saber essa hora na sua vida também. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Tchau. Tchau.